Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou gravar um Se Arrume Comigo É bem detalhado e eu fiz como vocês pediram pra deixar a câmera de frente pra mim E na verdade eu já voltei, então essa maquiagem durou E espero que vocês gostem do Se Arrume Comigo e me ajudem a fazer sucesso Igual aconteceu no último, então obrigada por estarem assistindo E vamos lá conferir o tutorial Se Arrume Comigo, vou lá conferir o Se Arrume Comigo Oi meninas, eu acabei de sair do banho, eu tô gravando com a câmera frontal do meu celular Então não sei se tá boa Já coloquei meu lookzinho, eu tenho que amarrar aqui Aí eu vou limpar minha pele agora com a goma de celular da L'Oreal Com disquinho, então gente, eu tô super atrasada O maior horário me estressa Nossa, vocês não sabem como ele me estressa É gripada, tô meio rouca Aí eu vou, hoje eu vou hidratar com o meu Da Nivea, que eu amo Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui Então gente, nossa, eu fiquei muito feliz Quando eu postei o Se Arrume Comigo Tipo, nas primeiras 24 horas, mano Nem deu um fez graça, sabe? Mano, agora tá tipo De uma vez que eu vi, tava com mais de 8 mil visualizações Eu tô tipo, chocada Só que tipo, sabe? Se as 8 mil pessoas se inscrevessem no meu canal Ia ser tão bom Porque eu tô tipo com 700 e poucas É, 700 e poucas inscritos Ai, 700 e poucos inscritos E eu queria tanto crescer, sabe? Vamos me ajudar aqui então, gente Vamos se inscrever no meu canal Então, vamos se inscrever no meu canal Vamos me ajudar, vamos dar uma força Pro esse canal crescer Logo Eu tô Eu quero muito que esse canal cresça Gente, nem tô mostrando os produtos, né? Agora eu vim com o meu perfume É gel Pelo agora E eu vou fazer nada de mais Porque eu nem falei pra onde eu vou Eu vou sair com meus amigos Eu não sei pra onde, na verdade Um lugar, assim, pra comemorar o carnaval, né? A gente vai, acho que pra praça Aqui em Mojita é a Praça do Bochicho Vai ter um bloco de carnaval Que maravilhoso Vai ter um bloco de carnaval, eu acho Pra começar o carnaval Daí a gente vai pra lá E é isso Vou secar meu cabelo e já volto Então, meninas Acabei de secar meu cabelo Então Eu vou tentar usar hoje uns produtos diferentes Pra essa maquiagem de olho Eu só vou usar o mesmo primer Porque eu só tenho Na verdade eu tenho Dois Que é esse da Jasmine E esse da Ruby Rose Só que esse da Jasmine Eu vou usar ele, vai Só pra Ele deixar a pele meio Plotificada Eu não sei Então Vou preencher a sobrancelha Vou usar O coisa da Ruby Rose Eu uso a cor do meio, tá, gente? Esse do quarto da Ruby Rose Nem uso mais ele Nem sei como que ele é Então, gente Ele me estressa Vocês não tem noção Como ele me estressa Nossa Vocês não tem noção O quanto ele me estressa E eu fiz unhas de gel, gente Olha como ficou Ainda não Não tá comprida Porque É Eu não gosto de unha comprida Não sei o que eu detesto Eu não sei lá Não curto Não acho tão bonito Eu acho que esse tamanho aqui Da minha tá o suficiente Mas então, gente Eu mostrei tudo lá pelo store Me seguem lá no Instagram Arroba Bruneroles Me seguem por lá, gente Eu mostro tudo Tô mostrando tudo Eu mostro o look Às vezes eu me arrumo e gravo pra vocês Nos stories De maquiagem básica Eu mostro tudo Quando eu vou sair As maquiagens de balada Que eu saio Eu mostro tudo pra vocês O look Eu mostrei o passo a passo Todo da unha Do salão que eu fiquei parceira Olha, já tá diferente Que foi esse salão que eu fiz Eu fiquei parceira deles Então Eu sempre vou mostrar lá pro stores Vários procedimentos de cabelo De estética Sobrancelha Tudo Vocês só precisam me acompanhar, gente Segue lá Aí pra Cozar a sobrancelha Eu vou usar esse aqui Esse negócio Quinteto Da Toca de Natureza De corretivo Vou usar esse Eu prefiro da Ruby Rose Mas hoje eu quero mostrar Um produto Diferentes pra vocês Gente, não sei se vocês estão ouvindo a música Mas o mamão Tá ouvindo a música No último volume E não adianta eu pedir pra ele parar Porque daqui a cinco minutos ele volta a ouvir Então Espero que ele não esteja aparecendo no meu vídeo Porque é uma música de direito autoral Pelo amor de Deus Espero que não esteja aparecendo A minha esponjinha pra espalhar Ó Mas então Deixem sugestões Se vocês querem ver aqui no canal Mano Eu gosto No YouTube Eu assisto tudo Eu nem sei cozinhar Mas eu assisto vídeo de comida Eu não quero ser mãe Eu não tenho sonho de ser mãe Eu nunca quero ter filhos Mas eu vejo vídeos de maternidade Eu vejo tudo, gente Eu vejo vídeo de tutorial de beleza Eu assisti Eu nunca fui pra academia na minha vida E eu assisti o canal do Leve Stronda Fábrica de Monstros Então assim Eu posso trazer qualquer tipo de conteúdo Se vocês quiserem Eu pensei em gravar o vídeo com minhas amigas É Eu nunca Só que eu queria fazer uma coisa mais legal Tipo, pesadão Mas né Minha família não precisa saber dos meus podres Nem a família delas Nem o Brasil inteiro Até parece que o Brasil inteiro me assiste Mas tipo Agora eu tô passando Esse negócio que tá Pensando assim Vou espalhar com Esse pincel do Faber da Macrylough Então Aí Só que daí a gente ficou tipo Não sei Que a gente vai gravar Tal Eu vou usar Base da Dylas A minha cor é 06 Beige médio Então gente Passei a base Daí eu tô dando aqui um polimento Com a esponjinha Então Uma amiga minha Pediu pra eu gravar o vídeo De fato sobre mim Só que eu não sei se vocês Viam gostar de assistir Porque sei lá Vai que minha vida Não é um pouco interessante Vocês assistiriam? Eu acho legal Sabe? Tipo, você começar o canal E a pessoa saber um pouco sobre você Eu acho Eu acho bacana Tem que falar bacana Eu não sabia Eu vou dar uma iluminada Cobre Passa aqui Aí eu vou vir com a esponjinha maior Aí como eu tô atrasada Eu vim com o meu pó da Vult Eu acho que eu vou tentar passar assim Vou pegar esse pincel Que eu amo Que ele é Dual Fiber Mini Assim Zero dois na macrila E eu vou pegar o pó Assim com o pincel E vou aplicar dando batidinhas assim Aqui na minha espinha Eu vou pegar uma esponjinha Pequenininha assim E vou aplicar assim Aqui Aqui assim Tá com o ok também E vou deixar elas meio que cozinhando Assando Fazendo baking Até Ficar boa E ó Aí com o pincelzão maiorzinho Eu vim com o 03 Essa base é bem sequinha Mas tá muito quente Eu não quero derreter Aí eu aproveito E já vou tirando o baking Sumiu Espinha Marol Vem com essa paleta da Lysance Ela não é novidade Mas ela quer uma coisa prática Então eu vou pegar a cor mais escura Bronzer Fazer contorno Então gente Eu já gravei Ó Eu gravei um vídeo da minha sobrancelha Eu acho que esse filme comigo vai vir Antes desses vídeos Eu gravei uma sequência Tipo como eu gravo minha pele Tipo Foi no dia que eu fui fotografar Então eu fiz uma pele Bem maravilhosa Assim Uma pele noite Uma pele bem pesada Aí eu gravei pra vocês Eu gravei como eu faço Minha sobrancelha Porque como eu ainda não tô Tirar ela Porque eu tô esperando ela crescer Eu gravei bem explicadinho Como eu tô fazendo pra disfarçar ela Bora dicas maravilhosas E fiz um olho Bem Básico Mas um olho bonito Sabe Pra sair Nossa gente Que pele maravilhosa Amei Aí eu amei com meu Esse bronzer aqui da Lysance Também Tudo um glow Mas então gente Vocês querem Eu pensei gravar um vídeo De tipo Top 5 séries Só que meu primo Que me ajuda Ele falou que talvez Seja meio nada a ver O que vocês acham Eu gosto de assistir esses vídeos Porque eu gosto de Eu adoro séries Então eu gosto de pegar É Informações Tava guardando a paleta Mas eu vou usar ela ainda Porque eu vou vir com Rosinha Bem no gordinho da maçã Nossa Hoje as coisas estão esfarelando Cara de 90 Então gente Eu queria Minha amiga Comprei de bode Aí tava pensando Bode Que eu comprei aqui Que eu gostei Nas comprasamento 5 Ele é todo aberto Todo coisado no corpo Só que eu acho Que ia ficar Muito piranha Apesar de Pra sair assim Eu gostar de um look Mais piranha Fá zoando Tá gente Mas Apesar de eu gostar Eu acho que Com short Acho que ia ficar Too much Sabe Então eu vou Tô indo de crop Pidzinho com short Nossa gente Agora eu vim com a minha paleta Da Luizance Que eu sempre uso Com o tom mais bronzer Vou colocar esse pincelzão Que ele não pega Tanto Tanto produto Mas já deu um glow Vem com esse toque E vou passar aqui Meu namorado é tudo Nessa vida Gente Meu namorado fala Que quando eu faço isso Eu fico passando Uma Michael Jackson E eu não contorno O nariz Gente Aí eu vou pro olho O olho eu vou fazer Uma coisa Bem básica Eu vou vir com esse Daqui Da Luizance Que é um blush Mas eu uso como sombra Porque Eu acho que ele é muito laranja Essa é a minha paleta Da Belle Angel Aí eu vou vim Com meu pincelzão E vou vim com Olha Eu acho que é esse tom Com esse Mais rosado Esse com esse Esse com esse Tiro o excesso E vou passar Eu não sei gente Me deem dicas Se vocês querem ver Aqui Lá no meu Insta Eu tinha fanpage Também no Face Mas Eu desisti Sabe Acho Acho que Face Tá meio ultrapassada Não sei Não sei se vocês Concordam comigo Gente Eu só vou Num lugar Ali Olha como que eu tô Fazer o que né Não sei o que Aí eu vim Com a mesma paleta De iluminador E eu vou misturar O rosinha Eu misturei Olha Eu misturei Esse rosinha Com esse rosinha Só que eu piquei Muito Não precisava De muito Olha aqui Da palpa Pra toda Esse da Avon Acho que ele tá seco Vamos ver Tirei a base Da boca Eu vou vim Com esse Esse lápis aqui Que é o número 23 Da Rui Rose E eu arraçar Naquilaria da boca Vou vim Com um pouquinho De rímel Aqui Ó Essa é a maquiagem De hoje Gente Nada Barra Nada No make Nada Usar Uma argola dourada Pra dar um Agora mostrando O look Ele é um Croppedzinho Aquele que eu comprei Paguei 10 reais Ai pé Coloco esse cintinho Aqui Que eu amo Com esse Shortzinho De cintura alta Da Renner Oi gente A gente tá aqui No rolê A gente já vai Lá pra praça Essas são minhas amiguinhas Fala seu nome Miga Karen Caroline Gente E você Oi meninas Tudo bom Tudo bom É o fluxo É o fluxo Hoje é o mandelinha A galera Tá lotada O lugar Também vai pro rolê É nóis Acabei de chegar em casa São duas da manhã Eu costumo chegar mais tarde Mas hoje Não foi bom Então Chegava cedo Meu olho tá assim Porque Eu mereço Dica De contar Tu tá velha Então Qualquer ventinho Que eu pego Luz muito forte Ele fica meio assim Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Eu dei uma filmadinha Vou colocar aqui E espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal De fazer esse vídeo Bombar Igual o outro De curtir De me seguir lá No Instagram Que é Arroba Bruna E é isso Obrigada Por estar me acompanhando Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau